Fala batateiro, tudo bem com você? Olha só, você já imaginou se você pudesse montar várias batatarias, todas ao mesmo tempo espalhar um ponto da sua batataria, uma pequena franquia, uma pequena loja de batatas fritas com o seu nome, com a sua marca, espalhado por todas as pontas da sua cidade em todas as pracinhas, em todas as esquinas, em vários pontos também em lojas físicas, food truck, food bike, espalhado por aí olha, isso às vezes parece uma coisa muito além da nossa realidade e talvez você está pensando, poxa, isso é muito além da minha realidade conseguir dominar toda a minha cidade aqui, depois dominar o meu estado e talvez até dominar o Brasil inteiro com as minhas batatas e eu quero dizer para você que isso é extremamente possível, simplesmente possível eu vou compartilhar com vocês um próximo vídeo aqui que eu vou gravar agora de uma coisa que me fez fazer uma viagem no tempo aqui tem hora que a gente tem um déjà vu e o que está acontecendo hoje eu já tinha visto há muito tempo atrás, na minha vida eu já imaginava que isso ia acontecer eu já tinha me preparado para isso, igual você está se preparando aqui você está dentro desse treinamento, está dentro dessa comunidade porque você está se preparando para construir algo muito maior até maior do que o que você pode imaginar até agora mas dentro do treinamento você está tendo uma visão muito mais ampla sobre a construção do seu empreendimento, sobre a construção da sua batataria e se prepare porque aqueles resultados que eu já alcancei, você também pode se alguém fez, você também pode, não se preocupe com isso então eu quero mostrar para você o que eu sonhei há muito tempo atrás e agora chegaram umas coisinhas aqui que eu quero te mostrar que me fez lembrar, fazer uma viagem no tempo e lembrar quando eu comecei, o que eu estava pensando quando eu imaginava, nossa eu vou ter um negócio assim e em pouquíssimo tempo eu consegui alcançar os resultados que eu vou mostrar um pedacinho deles para vocês aqui depois eu vou mostrar coisas que vão mais além mas eu quero te mostrar que o seu projeto vai funcionar o seu projeto já está funcionando e não tenha medo invista, se dedique, aprenda porque você só tem a crescer com tudo isso que você está fazendo olha o que aconteceu comigo no decorrer do tempo presta atenção aí que você vai gostar eu estou aqui no depósito a gente está fazendo, embalando, empacotando os fritadores para mandar os kits, né e eu estava olhando esse fritador aqui e lembrando quando eu comecei, né eu não passava nem longe de uma estrutura igual essa daqui uma estrutura tão bacana igual essa bonita, bem feita, com a tecnologia bem avançada material de extrema qualidade quando eu comecei minha primeira batataria isso aqui nem existia ainda dentro do Brasil e foi muito difícil porque meus produtos afetavam muito a qualidade que eles tinham porque não chegava uma qualidade boa, né eu estava vendendo uma coisa ali tentando me manter no mercado com o que eu tinha nas mãos mas aí no decorrer do tempo eu consegui desenvolver a minha própria fábrica conseguir chegar ao ponto de fabricar esse maquinário e eu me lembro que eu comecei com uma peça no caso, quando eu comecei ainda era uma peça redonda e eu comecei a trabalhar mas no decorrer do tempo as coisas foram mudando e às vezes você pensa poxa, eu vou começar com um fritadorzinho ali não vai dar certo não vai funcionar, não vai entrar dinheiro e olha só, vai entrar dinheiro sim mas quando entrar esse dinheiro invista em algo que vai funcionar pra você que vai te trazer resultado porque o que me passou na cabeça aqui agorinha que foi o que me levou a tomar essa decisão de gravar esse vídeo pra vocês foi que depois que eu comecei com um fritadorzinho menor eu adquiri a minha primeira peça que eu comprei o meu primeiro fritador e depois dela eu consegui do primeiro construir mais 37 outras batatarias e foi igual vou mostrar pra você aqui agora eu fui pra desenvolver toda uma linha de maquinários toda uma quantidade gigante então você tá vendo aqui me levou me fez uma viagem no tempo que quando eu comecei era desse jeito eu tinha chegava de noite eu tava com esse monte de máquina tudo lá colocando as pessoas pra trabalhar gerando emprego no país ajudando outras famílias também a montar seus próprios negócios seus próprios empreendimentos ali sustentando pessoas assalariando pessoas pra que eles pudessem construir o sonho que eles tinham e pra família deles então olha pra esse projeto aqui imagine que isso é você daqui a pouco você é espalhado em todos os cantos da sua cidade sendo o rei sendo a rainha aí das batatas dentro da sua região mandando em tudo quanto é coisa que fala de batata quando a pessoa pensar em batata ele tem que pensar em você então saiba que isso também é possível tá? então saiba que esse projeto o projeto também pode ser seu tá? você ter uma quantidade de maquinários como esse aqui é pra gente mandar eu já não enfrento mais a rua todos os dias com fritadores mas eu graças a Deus já dentro do meu país já consegui ajudar muitas famílias ajudar a colocar alimento na mesa de muitas famílias muitos empregos e impostos foram gerados no Brasil através das batatas e eu estava ali participando de tudo isso então você olhando pra isso aqui hoje imagine você daqui a pouco poder ter a sua rede de batatarias espalhada por tudo quanto é lado onde falou que pode ter alguém querendo comer uma batata você tem que estar lá e depois disso você transformando a sua marca em uma franquia e expandindo isso pra todo nosso nosso país e quem sabe já ir pro exterior como já acontece com a batata empreendedora franquias fora do país e você ter resultados extravagantes tá bom? então olha só é simplesmente possível eu não comecei lá de cima tá? eu comecei de forma simples mas na primeira oportunidade que eu tive de adquirir máquinas equipamentos que fossem me trazer o verdadeiro resultado eu não fui bobo em deixar de fazer então olha pra isso aqui se prepare pra ter algo que realmente gere o seu resultado essas máquinas aqui são os fritadores que nós temos aqui o 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 adapt flex né a mesma máquina que ela é a gás ela pode ser é elétrica também então o mesmo fritador ele já é flex por opção né então isso ajuda muito às vezes você pega um evento ali você vai trabalhar aí você vai ter que utilizar o gás né só que chega lá no evento é não deixa não pode usar o utilizar o gás o corpo de bombeiro não autoriza no evento que você vai fazer então você usa a parte elétrica ou você vai fazer uma festa de aniversário aí o cliente chega lá é tem ponto de energia você já economiza o seu gás acelera o seu processo às vezes você quer economizar os dois energia e e gás você liga as duas peças ao mesmo tempo pra tudo trabalhar então assim tem N formas de você fazer um trabalho e essa condição de ter um maquinário adequado vai trazer um resultado muito maior porque por exemplo esse fritador aqui isso aqui é uma química de pasteurização tá esse fritador aqui ele cabe em 15 espirais todos ao mesmo tempo espirais de 30 até 60 centímetros pra você trabalhar então saiba qual a direção que você tá indo pra alcançar o seu resultado mais rápido valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí essa chapa que ele tá fazendo aqui é qual? e aí e aí e aí e aí fala Nailan a gente tá testando aqui agora a chapa 304 e essa outra aqui é qual, Mai? é a 230 e a 230 pra você ver a o que que acontece quando ela recebe uma taxa muito forte de calor já 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 me fala aí qual que é a melhor chapa então pra receber esse calor 430 a 430 é melhor mas por que? porque ela não empena muito a temperatura quando você solda ou se não aquece muito 304 ela empena toda e a 430 não dependendo da espessura da chapa não empena certo qual que seria a melhor espessura pra não 304 espessura aqui ó olha essa aqui é verdade essa que empenou menos ó toda empenada ela aqui ela puxa mais que ela tem mais líquido que essa tem mais líquido essa aqui o teu de ácido carbono é maior essa de inox é bem mais que ela tá então a melhor ideia é trabalhar com a 304 304 beleza tá fechou essa aqui tem mais líquido e essa aqui fala galera Rafael Arvoreia aqui pra vocês seguinte tá montando mais um kit transformer tá aqui atrás a gente tá fazendo a produção dele aqui tudo sendo preparado pra liberar aí pra você começar a trabalhar com suas batatas colocar o seu negócio na rua começar a funcionar tá bom tem mais uma ideia que tá paradinha aqui embaixo isso daqui eu já falei com vocês antes o formato do do cilindro de estoque de gordura tá bom esse daqui não é um exatamente é só pra vocês entenderem como é que ele é aqui como é que é bacana não reparem a bagunça aqui mas tá tudo bem e a gente tá fazendo uma produção aqui tem vários outros pra poder sair também e daqui a pouco o seu tá chegando aí no seu endereço pra você começar a trabalhar tá então relaxa a ansiedade que a gente tá fazendo aqui com o maior carinho tudo sendo muito bem pensado pra que seu projeto fique excelente e você possa sustentar essa garantia que a gente oferece aí tão grande extensa e tem um projeto muito bonito pra você ter orgulho de estar colocando isso aí no mercado um abração e até a próxima fala batateiro tudo bem com você Rafael Alvorek e olha só a gente tá se liberando aqui mais um kit de transformers tá saindo pra entrega e esse cara aqui já é do Adilson aí Adilson surpresentão a gente tá concluindo a montagem dele aqui tá saindo da área gráfica esse aqui é o pessoal da gráfica que faz todo o trabalho ali e tem mais um monte entendeu isso daqui é só o seu pra você fazer o seu primeiro kit que tá chegando daqui a pouco tem mais kit chegando aí tenho certeza que você vai expandir esse negócio vai muito mais além e a Apsabor já tá prontinha já tá aqui parabéns pela sua aquisição parabéns pelo seu kit agora é fazer as coisas acontecerem tá bom e ganhar dinheiro tá aí ó vou te mostrar uns detalhezinhos do lado aqui depois se você quiser acrescentar outros produtos você já tem a opção de fazer a mudança e tudo mais aí ó beleza barraquinha e tem outras partes aqui ela não tá totalmente montada tem outras coisas que você precisa colocar aqui pra ele estender tá mas é isso só pra mostrar pra vocês um pedacinho como é que a gente faz aqui aquele cara com a mão toda suja lá é o Juan que tá fazendo agora a nossa arte dá um alô aí Juan opa aí o Juan que faz a nossa arte gráfica agora e vai cuidar tudinho pra vocês tá bom então parabéns pela sua aquisição e se prepare que seu kit tá chegando valeu valeu